Dá o outono as uvas e o vinho, dos olivais aceito nos é dado. Dá a cama e a mesa o verde pinho, as balas deram sangue derramado. Dá a chuva o inverno criador, às sementes dá suco zoarado, no lar a lenha em chama dá calor. As balas deram sangue derramado, dá a primavera o campo colorido, glória a coroa do mundo renovado. Aos corações dá o amor renascido, as balas deram sangue derramado. Dá o sol as cearas pelo frão, o fermento no trigo amassado, no esbraseado forno cresce o pão. As balas deram sangue derramado, dá a cada dia o homem novo alento, de conquistar o bem que lhe é negado. Dá conquista um puro sentimento. As balas deram sangue derramado, de meditar, concluir, ir e fazer. Dá sobre o mundo o homem atirado, a paz de um mundo novo onde viver. As balas deram sangue derramado, dá a certeza o querer e o construir. O que tanto nos negou o ódio amado, que a vida construída é destruir. As balas deram sangue derramado, essas balas deram sangue derramado. Só roubo e fome e o sangue derramado, só ruína e peste e o sangue derramado. Só crime e morte e o sangue derramado.